Questão 4, para o circuito abaixo, pede-se atenção aqui, de forma que esse amperímetro indique 10 amperes. Então é uma questão interessante, porque o amperímetro está afetando o funcionamento do circuito, porque como o amperímetro está sobre esse circuito aqui, então ele causa um curto circuito sobre esses dois elementos aqui, porque eles estão em paralelo a esses dois elementos, e o amperímetro tem uma resistência de 0 ohm, o amperímetro ideal. Então, para a questão 4, podemos calcular assim, vamos fazer agora o circuito equivalente, e para melhorar o entendimento, então vamos substituir o amperímetro aqui, por uma resistência ideal de 0 ampere, para ficar mais fácil de entender. Então, temos a fonte de tensão, e queremos determiná-la, o valor dela. Então, aqui a resistência de 5 ohms, em cima, uma resistência de 7 ohms, e outra resistência em paralelo de 10 ohms. Uma resistência aqui de 3 ohms, e o circuito fecha, né? E aqui uma resistência do amperímetro, que eu vou chamar de RA, igual a 0 ohm, que a resistência interna do amperímetro é 0. Então, o equivalente aqui, o equivalente aqui, a resistência equivalente desse segmento aqui, dessa parte, é igual a 0, porque... Então, esse R equivalente aqui é igual a 0 ohm, porque quando tem um 0 paralelo com qualquer resistência, indica que a resistência equivalente é 0 daquele segmento, né? Entretanto, agora, toda a corrente que passa pelo amperímetro, é... Todos os 10 amperes passam pelo amperímetro, e nada, nenhuma corrente passa pelos outros resistores em paralelo, esses 10 ohms, e esses 7 ohms, claro, o amperímetro ideal, o circuito ideal. Então, naturalmente, o I que desce aqui vai ser o I da fonte, né? Então, como é o I da fonte, Podemos escrever aqui, a tensão da fonte é igual ao R total, vezes o I do amperímetro, que é igual ao I da fonte, né? Porque aqui é o I do amperímetro também. Mas o R total é quem? O R total é igual ao 5 mais 0, aqui do segmento central, que está em paralelo aqui, mais 3, então, 5 mais 0, mais 3, que dá 8 ohms. Então, a resistência total aqui, vista pela fonte, são 8 ohms. Então, a força eletromotriz da fonte é igual ao R total de 8 ohms, vezes 10 amperes, que o amperímetro indica, que dá 80 volts. Então, a força eletromotriz da fonte é igual ao R total de 8 ohms, vezes 10 amperes. Então, a força eletromotriz da fonte é igual ao R total de 8 ohms, vezes 10 amperes. Então, a força eletromotriz da fonte é igual ao R total de 8 ohms. Então, a força eletromotriz da fonte é igual ao R total de 8 ohms. Então, a força eletromotriz da fonte é igual ao R total de 8 ohms. Então, a força eletromotriz da fonte é igual ao R total de 8 ohms. Obrigado.